Tudo o que se suspeitava a respeito de manobras do então juiz Sérgio Moro e de procuradores da Lava Jato contra o ex-presidente Lula está confirmado agora a partir das revelações do jornalista Glenn Greenwald. A análise é do comentarista político João Caes. São informações valorosas para a gente desmascarar farsa de parte da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato com o senhor Sérgio Moro e seu Deltan Dallagnol agiu em conluio para prejudicar um partido político, no caso o Partido dos Trabalhadores, um ex-presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eles agiram, parodianas aqui, vamos fazer uma analogia com o futebol, como se Sérgio Moro fosse um espião do Real Madrid que olhasse o treino do Barcelona para depois passar todas as informações técnicas ao Real Madrid para que o Real Madrid pudesse ganhar o jogo. Ele orientava o tempo todo os procuradores de que maneira eles deviam agir, o próprio Deltan Dallagnol tinha dúvida porque achava que não tinha provas, provas não seriam o que eles tinham colocado como prova, não eram provas. E o próprio juiz Sérgio Moro orientava de uma maneira muito, muito perigosa, antiética, agindo à margem da lei, até porque o juiz não pode conversar com o procurador dessa maneira, porque ele é juiz e ele tem que ser imparcial. E o senhor Sérgio Moro agiu como um espião passando informações. Por que estou falando espião? Porque o escritório de advocacia dos advogados de defesa do presidente Lula foi grampeado e eles têm horas e horas de conversa dos advogados do presidente Lula tratando da questão da defesa, da estratégia de defesa, o que eles poderiam alegar em defesa do presidente Lula. E quem pode nos garantir que essas informações não foram utilizadas, já que estamos vendo os diálogos, estamos vendo aqui na matéria do Intercept, os diálogos de Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol orientando de que maneira ele devia fazer. Orientando a fazer mais operações, fazer mais estadalhaço, mais pirotecnia, entre outras coisas. Então, um absurdo. Essas coisas têm que ser investigadas. O Congresso Nacional tem que propor uma CPI. O Supremo Tribunal Federal também não pode se calar diante disso, porque durante muito tempo o Supremo Tribunal Federal, por pressão das emissoras de TV, foi deixando as coisas rolarem. Mas agora está revelado. O Papa Francisco foi profético. A verdade vencerá a mentira. Então, Dallagnol, como cristão, está agindo muito mal. Sérgio Moro, como juiz, agiu como um acusador, é imparcial, não deveria estar à frente desse processo. Esse processo, se investigado a fundo, essas provas, esse processo do presidente Lula tem que ser anulado. Não só o processo contra o presidente Lula, com todas as penas, tudo que foi feito contra o ex-presidente Lula, mas também as eleições. Porque vimos que eles trabalharam para influenciar no resultado das eleições. Primeiro, prendendo o presidente Lula em tempo rápido e tentando, de alguma maneira, prejudicar o então candidato Fernando Haddad à presidência da República. Não podemos tolerar isso. Se aceitarmos isso da justiça, caminhamos para o fascismo, para o nazismo e nós sabemos onde isso foi parar. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.